A chegada de um bebê muda a rotina de um lar. Quando é o primeiro filho, a mãe geralmente não sabe cuidar do bebê. Pensando nisso, essa técnica de enfermagem criou o grupo Semente para socorrer as mamães de primeira viagem. As orientações são fundamentais para cuidar do bebê de forma adequada. Quando for trocar a fralda da bebê, sempre fica bem pertinho do trocador para a bebê não se sentir solta. Em casa, depois da chegada do novo morador, tudo passa a ser feito em função dele. Depois da chegada da pequenina Maria, a mamãe Renata não teve grandes problemas graças à orientação de uma profissional. Ela aprendeu procedimentos que facilitam bastante os cuidados com o bebê. Eles me ensinaram todos os cuidados com o bebê, umbigo, amamentação, que é fundamental tanto para a criança quanto para a mãe, banho, cuidados com sono, na rotina, até a organização do quarto, eles me ajudaram. São dicas que vão desde o aleitamento materno, as vacinas, a nutrição e outros cuidados. As pessoas costumam achar que os bebês são todos iguais e por isso merecem o mesmo tratamento. Isso não é verdade. Assim como as pessoas, os bebês têm personalidade, eles têm característica própria. E, portanto, de acordo com o comportamento do bebê, o tratamento tem que ser diferente. Quando o bebê nasce, geralmente já segue o mesmo perfil do pai e da mãe. Se a mãe é um pouco agitada, o bebê geralmente vai ser um pouco agitado. Se a mãe é tranquila, o bebê vai ser tranquilo. E, às vezes, a mãe é tranquila e, no decorrer do tempo, ela fica mais nervosa, que é normal no puerpério. Mas aí a gente vai adaptando e a gente tranquilizando a mãe, o bebê vai ficar tranquilo. Sem a semente, eu não conseguiria fazer tudo o que eu fiz para a minha filha. Ela não teria esse resultado tão positivo, principalmente em relação à amamentação.